A música preencheu todos os cantos da Casa da Cultura. O som envolvente do piano vem das oficinas do Festival Música nas Montanhas. O instrumento exige muita coordenação motora, ritmo e dedicação. Olha, é toda uma estrada que se faz. É bom que o interessado, aquele que se deixa atrair pelo piano, comece bem cedo. Eu, por exemplo, comecei com 10 anos, mas é possível até começar com 6, com 7, assim. Muitas crianças começam bem cedo. E isso leva alguns anos, né? O piano é muito apreciado por músicos e pela população. Victor é um dos que se encantou pelo som do instrumento. O estudante trocou o curso de regência para aprender as técnicas do piano. Comecei seriamente há dois anos atrás. As grandes dificuldades do piano são controle, controle de expressividade, dinâmica, timbres, explorar os timbres. Às vezes as pessoas não sabem que cada pianista tem um toque diferente, tira um som diferente do piano. Então a busca é essa. Agilidade, timbre, riqueza e controle. O piano é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar. Por isso, cada aluno chega a dedicar a esse instrumento 8 horas por dia. Lucas, que toca piano há 6 anos, não se considera um músico profissional devido à dificuldade do piano. O tempo de estudo é muito... Exige muito, muito. E é muito tempo ainda para se tornar um profissional. O grande fator, vamos dizer, positivo de um festival como esse é justamente o estímulo que traz, o encontro, a troca de ideias, a troca de posições e de planos também. Cada um tem um plano para o futuro, etc. Então todos estão aqui para trocar informações e receber a orientação dos professores. O que é isso? Amém.